Olá, sejam todos bem-vindos ao Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow. Eu sou Cláudia Valle, você é a host deste episódio e uma coisa importante para vocês, a gente está hoje com o último episódio dessa primeira temporada que foi um sucesso e a gente vem fechar com chave de ouro essa temporada. E a gente escolheu trazer um tema que vocês já pediram muito para a gente, a gente recebeu vários pedidos em relação a esse tema, que era o tema de cibersegurança, segurança de dados com a experiência do cliente. E para enriquecer, a gente escolheu a dedo o nosso convidado hoje para enriquecer todo esse nosso bate-papo. A gente convidou o Fernando Coutinho e a gente está fazendo esse podcast fora lá do estúdio de São Paulo, porque eu estou em viagem, mas a gente não queria deixar de bater esse papo com o Fernando de um tema que vocês pediram demais. Eu vou ler aqui a bio do Fernando Coutinho e depois vou pedir para ele se apresentar e vocês vão ver o quanto ele tem de experiência e conhecimento nessa área, nesse episódio que a gente vai conversar hoje. O Fernando Coutinho, ele é diretor de Custom Experience na Tempest Security Intelligence, que é nada mais nada menos que a maior empresa brasileira especializada em cibersegurança e prevenção de fraudes digitais. O Fernando, ele tem mais de 20 anos de carreira nessa área e já atuou em empresas como o Itaú, o Unibanco e a Natura. Fernando, seja muito bem-vindo ao Mais Clientes Podcast e olha que você tem uma baita de uma responsabilidade. Você tem duas responsabilidades aqui nesse nosso bate-papo. O primeiro, que é porque é um tema muito solicitado aqui no nosso podcast e segundo, porque você vem para fechar com chave de ouro essa primeira temporada que foi um sucesso do Mais Clientes Podcast, viu? É bacana, Cláudio. Agradeço o meu convite. Para mim, é uma honra fazer parte desse SISM Finale e espero que o nosso bate-papo seja bastante esclarecedor, que as pessoas que possam ver esse conteúdo conheçam um pouco mais sobre cibersegurança e como é que ela impacta o dia a dia dos clientes. Bom, falando um pouco da minha trajetória, né? Eu trabalho com cibersegurança já há bastante tempo, né? Estou aqui na Tempest há nada mais nada menos que 17 anos. Então, eu entrei aqui como analista, né? Minha formação inicial é formação técnica, mas eu sempre gostei muito de conversar e de me relacionar com as pessoas, né? Então, pelo fato de ter essa essa facilidade de me comunicar e de criar relacionamentos, em 2009, me chamaram para ser gerente de contas e começar a cuidar de uma carteira de clientes. Conversa vai, conversa vem, tempo passa, né? Surgiu o desafio de montar a área de atendimento, né? Até então tinha um atendimento reativo, né? Um atendimento que era muito focado em apagar incêndio, né? A agilidade para... O cliente sempre procurava a gente e a gente viu que esse modelo, ele já não era uma coisa mais que sustentava, né? Então, em 2017, a gente comprou o desafio de montar a área de customer success da Tempest, né? E foi com mais ou menos dois anos aí de projeto, de implantação e a gente conseguiu. Então, a gente criou processos, a gente começou a perseguir métricas de CS, né? A gente começou a fazer as pesquisas de satisfação, começou a ficar mais próximo do cliente, né? Mais dedo no pulso, mais atento às necessidades. E agora, em 2022, veio mais outro desafio, que está sendo ainda, é montar a área de customer experience da Tempest, né? Então, a gente está saindo aí, eu saí da gestão de um modelo operacional, que o CS acompanha, para ir para um modelo mais estratégico de relacionamento, né? E isso, usar o relacionamento como um grande alavancador de negócios. Então, tem sido bastante emocionante, digamos assim, por trabalhar numa empresa de segurança. É muito bom. Costumo dizer que nunca é maçante o dia, né? A gente sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa para ver. E tem sido um desafio bem bacana, viu, Cláudio? Eu confesso que eu estou bem animado com o que a gente está vivendo, o que a gente já está conseguindo de resultado. Espero que a coisa, ela cresça cada vez mais. Agora, Fernando, me conta uma coisa. Esse tema de cibersegurança, e a gente vai puxar, gente, o tema, o Fernando pode explicar melhor, o tema de cibersegurança é um mundo, né? É um guarda-chuva com várias frentes. Mas a gente vai puxar muito para a questão da experiência do cliente, né? Ou seja, cibersegurança vinculado à experiência do cliente, a essa relação empresa-clientes. Quando a gente fala desse tema, e para a gente começar o nosso bate-papo, o que você tem visto no mercado que são as principais dores que as empresas ou que os consumidores têm quando a gente fala de cibersegurança? A gente tem uma dor muito latente, que ela se tornou mais evidente agora, no período da pandemia, onde as empresas não estavam preparadas para o home office, por exemplo. E segurança, ela se faz baseada principalmente em controles, né? Seja controles baseados em processos, seja controles de ferramentas, seja controles de regulatório, de compliance, enfim. E essa mudança que houve a bruta, né? Na pandemia, onde um dia a gente estava trabalhando no escritório, no dia seguinte estava trabalhando de casa, e as empresas não estavam preparadas para isso, tornou, né? Essas eficiências de processo mais latentes, né? Elas apareceram mais. Então, a principal dor hoje é justamente isso. Como é que eu consigo garantir, ou como é que eu consigo minimizar a minha exposição? A gente sabe que hoje o cenário de fraude, ele é bastante sofisticado, as quadrilhas estão cada vez mais especializadas, né? E, enfim, é preciso estar sempre muito atento às tecnologias, sempre muito atento às novas tendências, sempre muito atento principalmente ao usuário. A gente costuma dizer, na insegurança, que você pode investir milhões em processos, tecnologia e equipamentos, mas se você não investir no usuário, você vai colocar tudo isso em detrimento, né? Então, o usuário é sempre o elo mais fraco dessa corrente. Então, conscientização também é uma coisa muito, 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 muito importante. E você trouxe duas... Na verdade, existem, pelo que você trouxe até agora, existem duas frentes. Uma que é a proteção desses dados, mas tem uma outra frente que é a própria coleta pelas empresas desses dados dos clientes. Antes de entrar um pouco a fundo da questão dessas coletas, você acha que os consumidores, hoje em dia, eles estão mais abertos a compartilhar os seus dados? Eles entendem o que significa esse compartilhamento de dados? Como é que você explica para a gente a cabeça do consumidor em relação a compartilhamento de dados? Eu acho que hoje o consumidor está mais atento ao compartilhamento dos seus dados. Inclusive, a gente, recentemente, tem uma lei que regula a privacidade de dados aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E cada vez mais isso está em voga, não só no âmbito do usuário, mas também no âmbito jurídico, no âmbito corporativo. E essa preocupação tem sido cada vez mais recorrente. Mas quando a gente fala de experiência do cliente, quando a gente fala de panorama, a gente sabe que para poder prestar um bom atendimento, para proporcionar uma experiência bacana para o usuário, a gente precisa de dados. E como é que eu consigo ganhar a confiança desse usuário, desse cliente, a compartilhar os dados dele comigo, para que, baseado nesses dados que ele me dá, eu consiga fazer uma experiência mais adequada ao perfil dele. Então, existe aí um grande tira e ganha, na verdade. Então, uma das coisas que os clientes, para se sentir à vontade em compartilhar mais dados, é saber que a empresa na qual ele contratou um produto ou serviço, ela tem essa preocupação com os dados dele. O que ela vai fazer? O uso responsável desses dados. que não vai compartilhar, que vai utilizar esses dados para criar uma experiência customizada para ele. Enfim, então, existem muitas nuances aí que envolvem isso tudo. Você sabe que a gente recebeu aqui no Mais Clientes, a gente recebeu o Haroldo Nunes, que é um advogado voltado para a defesa do consumidor. A gente recebeu a Marta Gabriel, que veio falar de inteligência artificial. E aí, a gente viu de uma maneira muito clara que, quando a gente fala de toda essa questão de compartilhamento de dados, e, por exemplo, inteligência artificial, a gente não consegue tirar todo o proveito da inteligência artificial se a gente não tiver o acesso a mais dados desses consumidores. Ao mesmo tempo que a gente tem, como você mencionou, a LGPD, que regula muito a coleta, uso, tratamento e encerramento de uso desses dados. Como é que essa balança que você trouxe, como é que você vê que essa situação vai se desenrolar para as empresas? Porque eu participei de um evento sobre inteligência artificial e que eu arrisco dizer que foi em quase 100% das palestras as empresas que foram lá apresentar suas soluções de inteligência artificial disseram, a nossa ferramenta consegue fazer isso, isso e isso, mas a LGPD não permite. Como é que a gente consegue... Qual é a sua visão em relação a esse avanço numa melhoria da experiência do cliente versus essa questão de limitação de coleta e uso de dados pelos clientes? O desafio está cada vez maior. Como você bem falou agora, existe muita coisa que a LGPD põe o pé na porta. Dizer assim, não pode. Mas, assim, eu acho que um futuro de médio prazo, curto, médio prazo, à medida que a gente está cada vez mais ultraconectado. Então, você hoje consegue fazer single sign-on numa plataforma, onde você entra com a sua conta do Google ou do Facebook e você acessa outra plataforma. Então, nessas integrações, nessas mesclagens que são feitas entre sistemas, há o compartilhamento de informação, muitas vezes. E, muitas vezes, o próprio consumidor não tem ciência. O próprio usuário não tem ciência que existe esse compartilhamento. Mas, assim, para a gente conseguir trazer uma experiência cada vez mais tailor-made, uma experiência cada vez mais ultrapersonalizada, a utilização de dados se faz mandatória. Então, existe aí um grande paradoxo. Como é que eu consigo utilizar a IA para trazer para mim e para o meu cliente a melhor experiência se eu não tenho dados para que a IA trabalhe? Então, é um desafio. Apesar de existirem essas ultraconectividades entre plataformas e sistemas, ainda assim existem restrições quanto ao acesso a dados de usuário. O que você tem visto, Fernando, de maior demanda por parte das empresas em relação à cibersegurança voltado para a experiência do cliente? O que você tem visto que o mercado está investindo muito nisso? E não só na questão de proteção desses dados, mas existe alguma coisa que tem beneficiado a experiência do cliente que as empresas estão investindo muito? Tem. Análise de dados, principalmente. As empresas hoje estão cada vez mais data-driven. Então, existe a preocupação sobre duas perspectivas. A primeira é sobre a perspectiva da segurança dos dados do usuário. Para que esses dados não vazem, para que esses dados estejam armazenados de forma segura, para que esses dados sejam utilizados da melhor maneira. E tem uma outra perspectiva, que é como é que eu faço para que os meus sistemas possam prover essas camadas de segurança. Minha aplicação web, minha plataforma, como é que eu sei que aconteceu um ataque e ela não vai estar suscetível a esse vazamento de informação? Então, hoje, a gente é muito procurado justamente para fazer esses trabalhos de assessment, de fazer um teste de penetração para saber onde estão os possíveis vetores por onde possa acontecer uma fraude, por onde possa ocorrer o vazamento de informação. E aí, sim, indicar quais são os melhores caminhos e quais são as melhores sugestões para corrigir isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que a Tempest faz quando você fala de um teste de penetração é você simula um ataque para descobrir as fragilidades que existem na empresa em relação aos dados que ela coleta, armazena e utiliza. E aí, sim, vocês fazem esse diagnóstico e ajudam a empresa a corrigir. Isso. E, de outra forma, isso aí é um trabalho preventivo. A gente tem também dentro do portfólio trabalhos que são reativos. Então, uma coisa que é importante é que as empresas elas começam a se preocupar com a sua capacidade de resposta ao incidente. Porque o incidente, a primeira coisa que pode acontecer é o vazamento de dados. A segunda coisa que pode acontecer é a disponibilidade. E a terceira coisa que pode acontecer é o prejuízo financeiro. Se vazou o dado, é o prejuízo de imagem, consequentemente, é o prejuízo financeiro. Se parou, a plataforma vai estar indisponível para o prejuízo financeiro. logo de cara. Então, as empresas precisam investir tanto na parte de monitoração, na parte de processo, mas também na parte de resposta. Porque segurança, ela não é... não existe bala de prata em segurança. Segurança, ela tem sempre uma característica temporal. É sempre uma foto. O que, entre aspas, está seguro hoje, amanhã já pode não estar mais. Então, é uma coisa cíclica. a gente costuma dizer que bandido também tem meta para bater. Então, assim... Ah, muito bom. O mercado, o mercado de cibercrime, ele é muito sofisticado. Muito mesmo. Então, tem que estar de olho, tem que estar antenado, tem que estar sempre olhando o que está acontecendo. E, Fernando, você enxerga que os líderes estão com certa miopia em relação... Tem miopias que os líderes têm hoje? Por exemplo, eles podem decidir não investir tão pesado nisso porque eles acham que no negócio deles não é tão fácil ou não é tão procurado. A gente teve aqui no Brasil ano passado e no ano retrasado alguns incidentes em relação a dados em laboratórios, em bancos e tudo mais. Você enxerga alguma resistência desses líderes em termos de investir nessa área para proteger os dados dos consumidores? Já houve mais no passado, mas hoje ainda existe resistência. Principalmente porque segurança, investir em segurança não é barato. Muitas vezes, as empresas e os decisores só decidem investir em segurança depois que isso acontece. Aí ele vê, ele sente na pele que é muito mais caro remediar do que prevenir. Mas essa consciência está mudando. A LGPD começou a obrigar alguns setores a investirem em segurança, principalmente setores que trabalham com dados, com dados de cartão, com dados financeiros, além das regulações do próprio Banco Central, enfim, e correlatos. Mas, hoje, apesar de a gente ter ainda esses controles e ter muito em voga, aparecendo muito na mídia, questões de vazamento, questões de fraudes digitais, existe uma certa resistência ainda, sabe? A gente, às vezes, é muito mais procurado pela dor do que para evitar acontecer alguma coisa. Você acha que a principal resistência é por causa do custo mesmo? Ou é por uma uma falta de enxergar o impacto de um problema desse? É cultura. É cultura, sabe? Você consegue fazer segurança em vários níveis, né? Você consegue fazer desde o feijão com arroz, o básico que eu preciso ter, né, para, pelo menos, ter visibilidade do que está acontecendo na minha infraestrutura, como você pode ir subindo a régua para coisas mais sofisticadas, né? Você pode tanto monitorar da porta para dentro da sua empresa, então, monitorar os servidores, monitorar as aplicações, monitorar, né, os usuários, o que eles estão fazendo, né, em termos de privilégios, enfim, em sistemas, como também da porta para fora, né, fazer monitorações para saber, né, dentro, por exemplo, de grupos, né, de cibercriminosos, para saber se eles estão comentando alguma coisa sobre a minha empresa, tem um trabalho de contra-inteligência e segurança, sabe? Nossa, eu ia adorar trabalhar nessa parte, viu? Pois é, é interessantíssimo, tem cada coisa que... Pois é, eu ia adorar, essa é a parte que eu ia mais adorar, você sabe que eu quase fiz concurso para a BIM por causa disso, né, porque eu queria... Sério? Sério, essa parte que eu ia mais adorar estudar, assim, ficar dedicada. Muitas vezes, esse trabalho de contra-inteligência, ele traz capacidade de resposta e traz velocidade na resposta. Eu consigo, né, antever o que pode vir a acontecer. Às vezes, o que acontece não está nem relacionado à minha empresa, à empresa que eu trabalho, mas ao setor. Eu estou vendo o que está acontecendo com o meu concorrente, o que é que impede que a próxima vítima seja eu. Então, você consegue pegar esse tipo de informação qualificada, né, e fazer dela uma informação acionada, para evitar que um instante de segurança venha a acontecer. E, Fernando, uma outra pergunta. A gente tem, a gente tem no Brasil empresas de porte gigante, que tem milhões, clientes com milhares de informações sendo compartilhadas até empresas de pequeno porte. Quando a gente fala de cibersegurança, isso se difere um pouco? Ou seja, empresas de grande porte deveriam fazer um investimento mais rápido ou um investimento maior do que as empresas? Ou isso não é um tema muito para a empresa de pequeno porte, ou não tem diferença por tipo de solução, por exemplo, que se a gente for falar da Tempes, né, como é que quando a gente pensa em empresas de grande porte, pequeno porte, como é que transita um pouco essa questão de cibersegurança? A cibersegurança, ela não se limita só a CNPJ, a CNPJ, mas a CPF, ela também engloba. Quando a gente fala de cibersegurança é um tema restrito para empresas pequenas, eu discordo, sabe? Tudo bem, empresas pequenas, em termos, muitas vezes, em termos de maturidade, em termos de poder de investimento, elas não têm tanto para investir em segurança, mas elas podem dar o primeiro passo, sabe? Como eu já falei, é muito mais barato você prevenir do que você remediar. Às vezes, o remediar, às vezes, não remedia. O impacto, ele é tão grande que, dependendo do que seja, pode até acabar com a empresa. Dependendo do setor que ela trabalhe e do tipo do vazamento. Empresas de grande porte, existem empresas que têm uma grande capacidade de investimento em segurança, mas o que falta, às vezes, é a maturidade em segurança. Como também tem empresas que têm um grande problema de investimento e que têm uma maturidade lá em cima, principalmente as empresas do setor financeiro. Então, segurança é para todo mundo, não tem limitação, sabe? eu acho que, assim, todo gestor, todo líder, todo executivo, ele tem que ter uma pauta ativa para falar sobre cibersegurança. O que eu vou falar agora pode causar um pouco de alarde, mas é verdade. Existem dois tipos de situações. As situações das pessoas que foram invadidas e as situações das pessoas que ainda não foram. Que ainda não foram? Que ainda não foram. Porque muitas vezes é questão de tempo, por mais que você... Então, se a gente investe em segurança, se a gente investe em conscientização, se a gente investe em controle, a gente pode postergar um pouco mais esse tempo de quando é que vai acontecer. E outra coisa, se você começa a dificultar a vida de um fraudador, de um atacante, ele não vai investir tanto tempo em você, ele vai procurar a próxima vida, para que seja mais fácil. Mais fácil, né? Que seja mais fácil. Exatamente. É porque, assim, o cibercriminoso, ele trabalha muito no volume. Então, assim, ele atira para todo lado. Ele atira para a empresa pequena, para a empresa grande, e ela atira também em o usuário final. Quando ele conseguir capturar, e foi fácil para ele, ele vai ver até onde ele consegue. extrair ali, ou seja, fazer fraude, pagar boleto, enfim. E depois ele vai para o próximo. Então, se eu começo a dificultar a vida dele, eu deixo de ser uma vida. A próxima vida vai ser a pessoa do lado. Interessante. Igual você disse, tem soluções que são desde o arroz com feijão até as mais avançadas. Mesmo o arroz com feijão faz um pouco desse filtro aí, né? Faz. 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 muito bom, muito bom. E você consegue dizer para a gente, se tivesse que elencar os três principais golpes que as empresas estão sofrendo hoje em dia, ou problemas que elas estão tendo em relação à cibersegurança, para quem está assistindo a gente, que são vários executivos de empresas que assistem a gente aqui, que eles possam se antenar sobre esses possíveis golpes ou problemas em relação à cibersegurança. quais seriam os top três que vocês mais enfrentam? Primeiro, o phishing, né? Miseria social, né? Então, o phishing, ele ganha disparado. Explica para a gente as terminologias mais técnicas, porque tem muita gente que não tem a menor noção do que seria o phishing, né? O phishing, que é um e-mail que ele é forjado por um atacante, né? Onde ele pede nesse e-mail informações pessoais ou informações privilegiadas para, né? Se fazendo passar por outra pessoa, né? Da sua mesma empresa ou uma pessoa do seu círculo de amizades, de forma que você passa essas informações e ele vai utilizar isso para o obter ganho financeiro, né? Então, isso está muito em voga há muito tempo. Isso vem cada vez mais, ficando cada vez mais sofisticado, ficando cada vez mais difícil de detectar esse tipo de ataque, né? Você saber o que é verdadeiro e o que não é. Acontece muito também, né? Às vezes, o smishing, que é a pessoa igual o atacante, também consegue mandar SMS como se fosse outra pessoa para você. Tem o o sim swap, né? Que é atacante, também consegue, por exemplo, clonar o número do celular e ficar mandando mensagens para outras pessoas fazendo passar por você. Tem os golpes do WhatsApp, né? Onde o pessoal cria uma conta, bota a sua foto, né? Vê quem são as pessoas que eu cito da misericórdia. Pois é. Então, eles estão mesmo sobre a mesma, sabe, a mesma metodologia, digamos assim, né? Esses três são os mais. O segundo mais, né? Mais que tem afetado várias empresas, principalmente, né? São os incidentes de Hanswer, né? Que são aqueles softwares maliciosos, né? Que eles infectam máquinas, né? E eles podem criptografar um disco, né? De uma máquina, criptografar os dados, eles pedem um resgate, né? Para descriptografar aquilo, né? Para você ter acesso novamente às suas informações, né? Ao sequestro de dados, né? E o terceiro, e não menos importante, né? é o componente humano. Então, são erros humanos, erros, né? De validação, são pessoas que, né? Não têm, né? A consciência sobre a utilização de recursos computacionais na empresa, né? Sobre a perspectiva da segurança, né? De não ter cuidado, né? Por exemplo, não anotar a senha, no post-it, colocar embaixo do computador, né? Olha o que acontece, né? São pessoas que, né? Não têm, na hora de definir uma senha, né? Não pensa numa senha difícil, é, ah, vou botar uma senha fácil, porque fica mais fácil de eu lembrar, né? Mas senhas fáceis também são mais fáceis de adivinhar, né? E se o atacante consegue adivinhar a sua senha, adivinhe, ele pega a sua conta e se passa por você, e aí o estrago já está feito. Agora, Fernanda, eu estava lendo uma coisa sobre inteligência artificial, que a inteligência artificial, ela consegue quebrar, hoje em dia, ela já consegue quebrar senhas de até oito ou quinze caracteres, em questões de segundos. Oito caracteres? Eu acho que não tem uma senha de oito caracteres, quem dirá de quinze caracteres? Ela já consegue quebrar. Como é que fica esse cenário onde a gente tem uma inteligência artificial que consegue quebrar as senhas em segundos? Como é que vocês, que, por exemplo, lidam com cibersegurança, vão conseguir vencer algo que quebra uma senha em segundos? É, existe um mecanismo em segurança chamado múltiplos fatores de autenticação. Então, a senha é um deles. Quando a gente fala de múltiplos, na verdade, a gente tem três. O primeiro é o que você sabe, o segundo é o que você tem e o terceiro é o que você é. Então, o que você sabe é a sua senha, o segundo pode ser o seu celular, você recebe um SMS com uma contrassenha para entrar no sistema e o que você é, é a biometria. Pode ser o polegar, pode ser a íris. Então, você, cada vez mais, vai ter que combinar esses fatores entre si. A pessoa fala, poxa, a partir do momento que eu começo a colocar mais fatores durante o acesso a uma ferramenta, isso não pode gerar fricção para o meu usuário, porque são mais passos que ele precisa fazer para acessar um sistema, para acessar um aplicativo. Sim e não. Existem maneiras de tornar essa fricção menor, mas entendendo que ela está ali para um benefício. A gente, quando implanta mecanismos como esse, a gente não quer punir o usuário. A gente não quer que ele tenha uma experiência ruim. Quer dar trabalho, né? Como eu falo, poxa. Quer dar trabalho, mas digitou a senha, aí tem que pegar o SMS do celular e depois tem que fazer o reconhecimento facial. Não é assim, você combina dois, sei lá, a senha e o reconhecimento facial. Pois é, o ideal é você não se ater a apenas um, sabe? Porque quem tem um, não tem nenhum. Então, a gente fala de múltiplos fatores, pelo menos dois aí, para garantir que o acesso e a autorização aos sistemas, eles estejam mais seguros. Tá. Se a gente for combinar algumas soluções que a inteligência artificial, ela traz, inclusive, a face, ela traz já. Ela já te escaneia e faz com que tenha uma capacidade realística muito grande em relação a essa questão dessa leitura facial, né? Então, a gente tende a ficar com a digital que também pode ser... Aí vem um componente importantíssimo disso tudo, que é a correlação de dados. Quando eu falo que as empresas são cada vez e precisam ser cada vez mais deita de vida, no momento, por exemplo, né? Vamos supor que a IA, ela conseguiu capturar a sua face, né? E ela conseguiu acessar um aplicativo que você acessava utilizando a sua biometria. Hoje, as grandes empresas, elas fazem correlacionamento, né? Primeiro, do aplicativo, da versão do aplicativo que está acessando a tua conta, se é aquele que você acessou... Então, por exemplo, você tem, sei lá, um telefone que é Android e a pessoa que conseguiu forjar a tua identidade tem um iPhone. Eles verificam se o cliente que está acessando o sistema seria um Android ou um iPhone. Se é um iPhone, ele já levanta uma bandeirinha. A segunda coisa que ele vai verificar, que ele deveria verificar, é a localização geográfica. Sei lá, o atacante está no Pará e você está aqui em São Paulo... Eu acho ótimo você chamar de atacante. É, levantou lá uma segunda bandeirinha. E a terceira é o horário que foi feito o acesso. O horário que, de repente, é fora do horário usual que você faz acesso. Então, levantou a terceira bandeirinha. Então, eu começo a criar escolas de risco para aqueles acessos. Então, qualquer coisa que saia do padrão, isso me gera um alerta. E aí, sim, eu tomo algumas ações para prevenir que aquele acesso ele culmine em algum tipo de atividade não autorizada ou maliciosa. Eu, antes, eu não autorizava o compartilhamento de localização com os aplicativos por uma questão de privacidade. E depois desse ponto que você trouxe, eu passei a compartilhar, falar, não, saiba onde eu estou e monitore. E uma coisa que eu comecei a reparar, eu não sei se você já viu isso, todas as vezes que você acessa qualquer rede social, sua câmera acende no celular. Pelo menos o meu acende todas as vezes. Então, eu acho que ele faz uma captura muito rápida da sua biometria, mesmo que não te avise sobre isso. Justamente para poder dizer se é você que está utilizando naquele momento, né? Tem coisas que eles dizem que fazem e tem algumas coisas que talvez eles não digam, né? Quando a gente fala de acesso ao dispositivo. Mas, enfim, eu não quero criar polêmicas. A gente adoraria criar polêmicas. Mas tudo bem. Fernando, o que você está vendo aí pela frente em relação a coisas que ainda vão mudar muito? Que a gente ainda nem sequer tem noção das mudanças que estão vindo por aí quando a gente fala de coleta de dados, quando a gente fala de cibersegurança. O que vocês estão monitorando de tendências muito fortes e que vão mudar muito para a gente? Bom, uma coisa que está muito em tendência é a segurança em nuvem. Hoje, todo mundo está na nuvem. Todo mundo caiu para a nuvem. A nuvem tem diversas vantagens, mas também pode, se não utilizar da forma correta, pode trazer inúmeras desvantagens também. Então, desde a preparação do ambiente, onde você vai hospedar a sua infraestrutura na nuvem, até a questão de gestão de acessos, de gestão de usuário, permissões e tudo mais. Outra coisa, cada vez mais, aplicativos mobile. Então, a questão de aumentar os controles de segurança em aplicativos mobile, é uma coisa que vai precisar cada vez mais ser feita, embora as lojas de aplicativos tenham limitado cada vez mais o acesso à informação dos usuários no aplicativo. Isso que eu falei agora há pouco sobre a correlação de dados, de horário, de localização e tudo mais. A gente vai precisar cada vez mais de mais variáveis para fazer esse tipo de validação. E, assim, a tendência cada vez mais é que seja cada vez mais baseado em dados e em correlações, em informação. Informação é o novo ouro, é o novo petróleo. Então, a IA está aí quebrando já diversos paradigmas, mas, como você falou no início, ela só trabalha bem se tiver dado. Então, a IA também é uma tendência fortíssima. A IA está chegando de forma muito democrática e isso é muito bom, mas pode ser muito ruim também. É muito bom porque traz para as pessoas o acesso na inteligência artificial para melhor desempenhar seus trabalhos, suas atividades, mas se utilizar da forma incorreta ou da forma errada, isso pode trazer grandes prejuízos. A IA ela trabalha baseada em três fatores. O primeiro, a parte de contexto, porque eu contesto a inteligência artificial para ela se preparar para aquilo que eu vou pedir a ela. Então, por exemplo, imagine que eu chegue para lá no chat de EPT de Goli, eu quero ser um especialista em segurança, eu quero que você agora converse comigo como se fosse um especialista em segurança. Entendeu o contexto? A segunda, são as informações. eu preciso saber se um sistema está vulnerável e como é que eu faço para descobrir essas vulnerabilidades. Eu dei os detalhes do que eu queria. E a terceira coisa são as informações. O sistema que eu gostaria de verificar é esse aqui. Esse aqui é uma credencial desse sistema, então, por favor, verifique para mim. Veja aqui como foi fácil. Um exemplo básico. Vocês poderiam usar, mas qualquer outra pessoa poderia usar. Qualquer outra pessoa. A partir do momento que as pessoas começarem a utilizar cada vez mais a inteligência artificial, ficarem mais familiarizadas aos conceitos, cada vez mais esse tipo de risco vai acontecer. Então, as empresas de segurança vão precisar também começar a olhar para a IA. Como é que eu consigo fazer uma proteção para a inteligência artificial? como é que eu consigo colocar limites e fronteiras? Então, isso é um grande desafio. Não só para as empresas de segurança, mas acho que para empresas de tecnologia e empresas em geral. Bancos, principalmente. Empresas de e-commerce, enfim. Isso é o que eu acho que nos próximos dois, três anos é uma coisa que vai explodir muito. E a gente vai precisar estar muito conectado com isso tudo. E dentro dessas minhas leituras sobre inteligência artificial, uma das grandes preocupações e até que esses líderes de grandes empresas de tecnologia têm alguns certos motivos para eles falarem que deveria ser pausado um pouco o desenvolvimento da IA. É pela autoaprendizagem que a inteligência artificial pode ter independente de demanda humana. Ou seja, porque ela utiliza essa inteligência de combinação de dados que mesmo que a gente não peça para ela combinar esses dados, ela, por todas essas situações e demandas e tal, ela consegue combinar. Existe algo que você já tem mapeado que pode vir a ser um risco nessa independência da inteligência artificial em termos dessa... De nem precisar, porque você trouxe um exemplo aqui que demanda do ser humano conduzir a inteligência artificial. Existe alguma coisa já mapeada para algo onde ela de livre e espontânea vontade resolve fazer algo? A gente... Eu acho que para esse nível de abstração existe muita conjecturação. Será que a gente vai começar a imitar o cinema? Sei lá. Eu, como nerd, eu adoro um extremador do futuro. Skynet, um filme e a inteligência que ganhou sua própria consciência, ela desenvolveu sua própria consciência e eliminou a humanidade. Será que a gente vai chegar a esse nível? Eu não tenho medo de dizer que eu não sei. Eu espero que não. Espero que a gente consiga colocar algumas rédeas no uso da inteligência artificial. Mas é desafiador. É desafiador porque o poder de aprendizado é heurística, os algoritmos, o compartilhamento das bases de dados é uma coisa que já existe. É uma coisa que já está acontecendo. E o desenrolar disso vai ter que talvez aguardar os próximos capítulos para ver como é que isso vai chegar. E, Fernando, você trouxe que tanto a inteligência artificial ou mesmo a questão de cibersegurança ela precisa muito de dados, mas ela precisa por trás uma inteligência desses dados, seja para fazer essas combinações, esses direcionamentos. Você tem uma percepção de que as empresas elas têm essa maturidade dessa inteligência em cima dos dados? Ou seja, eu tenho os dados, eu sou uma empresa data-driven em termos de coleta, de armazenamento, mas tem um braço aqui dessa inteligência. Como é que eu faço para combinar e gerar mais segurança ou combinar e trazer mais vantagens? Essa inteligência de dados você vê como algo mais de maior maturidade nas empresas hoje em dia? Sim, sim. Quando a gente fala de monitoração, se dizem monitoração na infraestrutura de uma empresa, a gente usa primeiro fontes de dados que são servidores que eu quero monitorar. Então, o servidor que eu espero é da aplicação web onde está o meu site. Então, eu quero pegar todos os registros de acessos a esse site, seja o registro do usuário que acessou a tal hora, seja qual foi o tipo de requisição que ele fez no site, que funcionalidade ele usou, eu vou guardando isso no arquivo de log, um arquivo de registro, onde eu tenho ali todo o tracking daquelas ações. Isso é uma coisa que eu armazeno, quando estou fazendo a monitoração. Lá dentro da regra de negócio eu sei quais são as transações que são listas que aquele usuário dentro do perfil dele ele pode fazer e quais transações ele não deveria fazer. Então, eu já coloco um primeiro trigger, um primeiro gatilho aí que dispare para mim. Outra coisa é em relação a comportamento, comportamento do usuário. Então, lembra que eu falei agora há pouco sobre o horário que você usualmente utiliza um sistema ou um aplicativo, isso também está lá, é um gatilho. Então, a correlação ela é tanto das fontes de dados que existem entre si, então seja um servidor web, um servidor de banco de dados, o file que protege aquela estrutura, como também o comportamento do usuário no momento que aconteceu aquele acesso. Então, correlação disso tudo, dependendo do que aconteceu e do que eu defini como anomalia, aquilo vai me gerar um reporte e eu vou encaminhar aquilo para uma equipe investigar. Isso existe hoje. Não são em todas as empresas, geralmente são empresas que têm uma aturidade mais alta, que têm um ponto de investimento maior, que elas conseguem investir nesse tipo de tecnologia com a gente essa correlação em análise de dados. Essa equipe que você falou que vai investigar é uma equipe dentro de uma área de tecnologia mesmo ou é uma equipe fora de governança? Porque talvez tenha que ser dentro da equipe mesmo, porque precisa investigar. Geralmente, quando acontece algum tipo de anomalia que isso vai ser investigado, ou a equipe da propriedade de segurança da empresa, os analistas eles entram em contato com o pessoal de infraestrutura, de sistema de sustentação para funcionalizar, ou então, se a empresa não tem uma equipe de resposta, ela pode contratar uma equipe externa para responder aquilo ali. Então, por exemplo, aqui na Tempest, a gente tem tanto casos em que os clientes têm uma equipe já montada, uma equipe para a sala de guerra, quando acontece um evento de segurança e eles atuam como também tem empresas que, eu não tenho uma equipe aqui, mas eu queria contratar um profissional seu para ficar à minha disposição aqui, para quando acontecer ele estar aqui para me apoiar. Então, existem essas duas possibilidades. E você falou da Tempest agora, qual que é a solução da Tempest mais contratada no mercado de vocês? A número um, assim, que é a chefe de vocês? Consultoria. consultoria de antes e depois de tudo? Testes de penetração, testes em sistemas. E legal. É o grande volume de demandas. Então, empresas dos mais diversos setores, mais diversos nichos, elas demandam, tem demandado cada vez mais. Assim, o medo está aumentando. e eles estão tomando ciência que é mais fácil eu corrigir agora do que tentar reparar depois. E sempre para um projeto disso, o ideal é começar por essa consultoria, por esse diagnóstico, esse teste de penetração. Exatamente. Eu preciso de uma foto. Como é que está a minha segurança? Vamos supor que eu sou um gestor que chegou na empresa agora, eu vou ter que cuidar da segurança dessa empresa. Essa empresa, até então, ela não tem uma área de segurança, eu estou indo lá para montar uma área de segurança. Quando é que eu começo? Quais são os sistemas mais críticos da empresa? Quais são os sistemas aqui que são o core do negócio? Se parar, eu vou perder dinheiro. Então, eu quero fazer levantamento. Segunda coisa, uma vez que eu levantei quais são os meus ativos críticos, como é que está a minha foto de segurança? Quão suscetível, qual o tamanho da minha superfície de exposição? Então, eu vou ter que chamar uma empresa para me ajudar e fazer esse diagnóstico. Fez o diagnóstico, ok, agora eu tenho alguns planos de ação. Eu vou precisar investir em quê? Em perímetro, em aplicação, em controle, o que é? Eu preciso ter esse primeiro diagnóstico para aí sim desdobrar algumas ações. não tem um prazo de você fazer o teste de penetração até estar com a sua empresa ok, tem uma estimativa para quem está nos ouvindo falando, se eu fizer um teste agora, até final do ano eu fico com a empresa redondinha ou não? Ou isso depende muito do teste? Existem muitas variáveis aí, tá? Você fala de uma aplicação, eu quero saber como é que está o meu site. É uma lupa que eu estou colocando, estou olhando só para o seu site, mas eu não sei o que tem ao redor do seu site, qual é aí para que suporta o teu site, com as suas integrações que o teu site tem com outros sistemas. Então, assim, eu tenho que olhar muita coisa. essa ramificação inteira que tem. Exatamente. E quando eu trago o resultado do diagnóstico, muitas vezes as sugestões que a gente coloca para correção ou endereçamento em algumas questões não são coisas rápidas. Primeiro porque existem sistemas que são legados e que eu não posso mexer porque senão vai parar tudo. Ah, eu não tenho investimento para corrigir isso no curto prazo. Ah, eu vou precisar desenvolver meu sistema. Então, dependendo de cada realidade, de cada diagnóstico, tem casos em que sim é rápido corrigir. Tem casos em que você consegue corrigir, sei lá, até seis meses e tem coisas que podem demorar um ano para você corrigir. Sabe? Então, varia muito de como esse diagnóstico vem. Qual foi o resultado desse levantamento? Como é que isso vai ser corrigido? Como é que vai ser desdobrado? E, Fernando, para quem está nos ouvindo aqui e falou, putz, eu quero ir para essa área de cibersegurança. Eu quero estudar mais sobre isso, quero me aprofundar. O que você aconselha? Qual seria esse caminho para quem quiser virar um especialista em cibersegurança e crescer nessa carreira? Bom, existem cursos, existem certificações em cibersegurança, mas, acima de tudo, é consumir conteúdo técnico. A gente tem muito conteúdo técnico disponível de graça. A Tempest tem também isso disponível ou você está falando na internet como um todo? Na internet como um todo, na Tempest também tem. Ah, legal. A gente tem nosso site channel lá, que é o que a gente coloca lá alguns materiais, alguns... A gente vai colocar na descrição desse episódio do podcast e para todo mundo acessar fácil. Enfim, informação tem, tem, tem muita informação disponível, tá? É, participar de eventos, acompanhar, né, notícias, participar de grupos de segurança, olhar para as certificações, hoje existem, inclusive, cursos de graduação que nem saiba a segurança. Tem alguma certificação ou algum curso, assim, que você vê que que vale a pena eles avaliarem a possibilidade de fazer? É porque segurança, ela tem ramificações, sabe? Existem cursos básicos, de conceitos básicos de segurança, né? Tem cursos que começam a derivar do teu problema. Eu quero ser um pen tester. Eu quero aprender a testar aplicações. Putz, tem certificações específicas, tá? Esse tipo de coisa, né? Para a gente chamar de segurança ofensiva. tem a parte de infraestrutura, eu quero ser o cara que, putz, aí tem a parte de infraestrutura, fala de segurança que fala de infraestrutura, eu quero a parte de compliance e governança. Também tem, sabe? Então, existe aí uma gama, um leque imenso. Então, quando você decide trabalhar com cibersegurança, o segundo passo é saber para que ramo você quer enveredar na cibersegurança. Você é um ramo muito vasto. e a partir daí é investir mesmo em curso e capacitação. Tá começando só, né? Ou seja, tem muito, tem muito espaço aí para muito profissional, né? Tem, tem. E vai ser até quando cada vez mais crescente. É, fica a dica, gente. A gente tá aquecido já há bastante tempo. Exato, exato. Fica a dica para quem quer. E na hora quando a gente fez o podcast com a marca de inteligência artificial, é uma busca incrível e eu acho que a parte de tudo que envolve dados, a gente tá falando de cibersegurança aqui, mas tem todas as outras frentes de utilização desses dados para gerar benefícios para a empresa, para os clientes, também tem um mundo gigante aí de utilização. Fernanda, a gente já tá chegando no fim do nosso bate-papo e a gente tem como prática aqui perguntar, já que o nosso podcast chama Mais Clientes, a gente perguntar o que que é o mais na sua visão em termos de cibersegurança? Aquilo que é o principal e que as empresas deveriam se atentar rapidamente? O mais é o cliente ter a ciência de que cibersegurança não é só uma disciplina. Cibersegurança é um direito que todo mundo tem. Toda empresa deve investir. o nosso dia a dia é apoiar essas empresas para que esse direito cada vez mais se faça valer. Trazer informação, trazer matérias, trazer evoluções, trazer tudo que possa ajudar a aumentar a maturidade de segurança das empresas e das pessoas principalmente. Eu gostei dessa frase, a gente vai até deixar, a cibersegurança é um direito. É um direito que todos nós temos acesso. Muito bom, muito bom. Hernando, como é que as pessoas te encontram? Bom, podem me achar no LinkedIn, é Coutinho Filho, lá no LinkedIn. No Instagram também estou lá, é um arroba Fcoutinho Filho também, e no meu e-mail é coutinho arroba tempest.com.br Legal, a gente vai deixar nos comentários desse episódio todas as possibilidades de contato com o Fernando, com a Tempest, vai deixar também a fonte de informações da Tempest para vocês poderem acompanhar. Hernando, muito obrigada, muito obrigada. A gente fecha com chave de ouro essa primeira temporada do nosso podcast. Obrigada por trazer de uma maneira tão simples um tema que para muitos é muito complicado, é cheio de frentes que às vezes a gente nem quer saber porque é muito complicado, mas você trouxe ponto super importante para todas as empresas aqui de uma maneira bem simples, bem fácil de entender. Super obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, foi muito bacana poder bater esse papo com você. Mais uma vez, me sinto honrado por estar fechando a temporada. Espero que a gente possa bater mais papo no futuro. Obrigada. Obrigada, obrigada. Pessoal, a gente se vê na segunda temporada do Mais Clientes Podcast que vai começar somente no final de agosto. Aí a gente vai para algumas cidades e conversar com executivos de outras cidades como Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e a gente vai rodar aí pelo Brasil para conversar com esses executivos. A gente se vê, muito obrigada para todo mundo que curtiu todos esses episódios até aqui e a gente se vê na segunda temporada. Obrigada. Tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho